Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Ronen. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Olá, tanquinhos e tanquinhas! Tudo bem com vocês? Hoje a gente tem mais um episódio aqui do nosso podcast e o convidado de hoje é o Glauber Silva. Exatamente. O Glauber é autor do blog Obeso Emagrece, que já tem cerca de 3 anos, né Glauber? Murei! E o Glauber emagreceu mais de 20 quilos aí. E antes da gente entrar em detalhes nele, só queremos lembrar as regras para todo mundo. A ideia é ser um podcast rápido, então a gente vai fazer as perguntas. Elas são curtas para o Glauber, mas ele pode levar o tempo que quiser para ele responder. Então Glauber, essa apresentação rápida que a gente fez aí, o que mais faltou falar sobre o Glauber e o Obeso Emagrece, rapidinho. Olá, para quem não me conhece, eu sou o Glauber. E como eles falaram, além do blog Obeso Emagrece, também tem o Método M75, que significa a mente boa, vou levar em 5 etapas, e o aplicativo web que eu desenvolvi inicialmente para os alunos desse curso, que é o mensure.me, que é um aplicativo que ajuda o pessoal a medir os resultados, além do peso aí, ajuda a medir mais precisamente. Então, basicamente, é isso. É assim, a introdução. Ah, legal, Eduardo. Sobre a sua história, sobre você, como foi que você começou a se interessar por saúde e alimentação? Bom, foi quando começou a me incomodar, principalmente o sono, que eu tinha um problema de apneia, que me incomodava bastante, que eu dormia, dormia, e quanto mais eu dormia, mais cansado eu ficava. E aí a galera que dormia perto, principalmente quando saía para viajar, dormia mais gente em festa, no mesmo quarto e tal, era sempre a reclamação do cara que ronca igual motosserra velha, que até a galera zoava. E aí, além disso, já sentia um cansaço, porque quanto mais eu dormia, mais cansado eu ficava. E aí juntou, quanto mais bordo eu fui ficando, mais esse problema foi se agravando. E cansado já da fórmula mágica, coma menos e faça mais exercícios, aí eu comecei a me interessar por pesquisar mais a fundo. E aí que, de alguma forma, quando eu mudei a forma de pesquisar, eu acabei chegando nesse universo páreo, low carb, primal. E aí eu viciei, comecei a estudar, igual um louco, e achava muito interessante o que eu estava aprendendo. E aí eu fui aplicando na minha vida e parecia bom demais, para ser verdade, porque era tudo que eu evitava comer. Tudo não, mas a grande parte, gordura, principalmente. E aí parecia bom demais, e aí o resultado veio, tipo, eu tenho que falar isso, não tenho que espalhar isso. E aí eu fiz o blog, eu fiz todos esses projetos, e estou até hoje aí fazendo isso. Com certeza. Como que foi esse salto, assim, de você aprender e você aplicar esses resultados para fazer o Obesa Emagrece? Como que você falou, caramba, vou fazer um site? Então, quando eu comecei a ter muito resultado, porque a gente sabe que tem gente que tem resultados mais lentos e outros tem resultados mais rápidos, né? Eu tive a sorte de ter resultados muito rápidos. E aí a galera ficou muito espantada. O que você está fazendo, bicho? O que você está fazendo? E, tipo, eu sempre tinha que responder e tal. Ah, estou fazendo isso, isso aqui. E aí, tipo, é aquela tragédia para você explicar o que você está fazendo. É muito difícil. Porque, ah, cara, eu estou comendo o que eu tenho vontade, a hora que eu tenho vontade, sem me preocupar com quantidade, mas eu estou comendo menos carboidratos. Eu estou comendo mais gordura. Você quer morrer e tal? E aí, tipo, era sempre aquela tragédia para explicar isso tudo. Aí eu falei, cara, vou fazer um blog, porque eu vejo que tem muita gente querendo saber das coisas, assim, tipo, porque você está cansado dessa... Eu vejo muita gente... Ao mesmo tempo, eu via muita gente sofrendo com aquele modelo tradicional, que eu já tinha sofrido há bastante tempo também. E, tipo, parecia que era um negócio... Há três anos atrás, era menos... Tinha menos blogs, tinha menos gente falando. E, tipo, parecia que era uma fórmula mágica, entre aspas, assim, quando você falava, ah, isso aqui resolve muito problema, muito rápido. Hoje em dia é mais comum a gente ver o pessoal já... Já acredita com mais facilidade, né? Porque o low-carb já é mais popular. E aí, naquela época, não era tanto. E eu disse, bicho, eu tenho que fazer alguma coisa aqui, porque vai ajudar bastante gente. E aí eu quis fazer nesse sentido aí, de fazer um negócio com informação simplificada, que era a ideia, porque até tinha. Você até encontrava, mas encontrava muita coisa não tão simplificada. Eu quis simplificar e passar isso de um jeito fácil pra mais gente ter acesso. Pô, que legal, Robert. Como a gente viu lá na... Pode ver lá no seu site, o Obedes emagrece, na sua biografia, você fala que emagreceu lá cerca de 20 quilos, né? Mas não abriu mão da cervejinha. Qual é a outra comida, assim, que você não abre mão, mesmo estando em dieta? E como você faz pra conseguir conciliar essas comidas que você gosta, que todo mundo sabe que não é pró-dieta, com o emagrecimento, uma vida saudável? Porque eu não abro mão de cervejinha. Jaime, quem pode fazer propaganda? Porque eu não abro mão da cervejinha. Porque, tipo assim, tem um monte de gente que até... Ah, absurdo você falar um negócio desse, porque você tá incentivando as pessoas a comerem bichos, comerem porcaria. Só que eu acho que as pessoas têm que fazer algo que funcione pra elas, né? E, tipo, eu percebo que tem muita gente que sem interesse por uma vida saudável, mas não quer abrir mão de certos prazeres culinários, né? Digamos assim. E, pô, tem um monte de comida que a gente sabe que não é saudável, mas que é deliciosa e faz parte até de socialização, em alguns momentos, né? Agora o problema é quando isso vira regra, né? Então, eu defendo muito essa ideia de que você conhece os princípios de uma alimentação saudável, baseado em loucado, animal e tal. E aí você vai aplicar na maior parte do tempo e tira esse tempo pra você comer o 20%, né? Que o pessoal fala, né? Pra você comer o que você quiser. Então, as coisas que eu não abro mão. Uma cervejinha, basicamente, de vez em quando, gosto de estar no churrasco, aí vem a cerveja, um pão de ar, uma farofinha, essas coisas. Tipo, não é um momento pra você relaxar, né? E aí eu fico meio até incomodado quando eu vejo uma neurose de ser perfeita o tempo todo, que eu percebo muito, tenho percebido muito na comunidade low carb, eu tenho uma galera que acaba não sendo saudável, né? Acaba ficando naquela coisa das dietas tradicionais, aquela aflição o tempo todo com o que você vai comer, as quantidades e tal, e não sei o quê. Sendo que a ideia, principalmente quando eu montei o blog, eu montei com essa ideia. Eu não emagreci fazendo essa low carb de contar carboidrato, né? Tipo, eu emagreci, eu aprendi os alimentos, o que eu posso comer, o que eu tenho que moderar, e tal, tal, tal. Não fiquei me preocupando em contar minimetricamente, porque eu acho que isso remete bastante, sim, lembra bem daquele tipo de dieta tradicional, que você fica preso lá nas quantidades e nas calorias, né? E eu não curto muito essa abordagem, assim, nada contra, quem curte, mas, assim, eu acho que traz uma sensação ruim para mim das dietas tradicionais. E aí eu acho que é a mesma coisa quando o pessoal fica com essa coisa, ah, você sabe o que te faz mal, você não pode comer. Eu acho meio louco falar isso, assim, meio... muito fechadinho, né? Você nunca pode falhar, digamos, né? Eu não tenho aquela liberdade para você comer algo que você tem muita vontade. Então, basicamente, que eu não abro mal aí, é uma cervejinha, de vez em quando, pizza, às vezes, e coisas que eu sempre adorei, que são aqueles salgadinhos de casamento, essas coisas. Então, eu, tipo, eu vou para uma festa de casamento, eu não vou me preocupar, cara. Não vou me preocupar se... Ah, meu Deus, vou jacar, né? Tipo, eu vou para isso. Tipo, não é para me preocupar com dieta nesse dia. Então, eu gosto mais dessa onda, menos... Dessa abordagem menos... certinho o tempo todo, sabe? Eu prefiro sair desse radicalismo e deixar... Pô, sua vida, você sabe que vai funcionar melhor para você, não. Se você se sente bem assim, sendo mais radical, beleza. Mas, eu acho engraçado que quando você tenta impor isso, assim, tipo, não, você sabe que se tiver mal, você não pode comer. Não é assim, no meu ponto de vista. Acho que você pode conciliar saúde e prazer muito bem. Inclusive, estou demorando muito na resposta, mas eu vou concluir agora. Inclusive, eu acho que isso afasta muita gente desse mundo mais saudável, digamos, né? Igual o cara, pô, eu não vou abrir... Eu já escutei muita gente falando, pô, se tiver que ser fit, saudável, eu não vou poder tomar mais em minha cerveja e fazer isso, eu não quero nem saber disso daí. Então, se você apresenta essa boa diet, pô, cara, você pode fazer isso, é só você não fazer isso todo dia, toda hora e conciliar os dois que aí você vai ter uma qualidade de vida melhor. Eu acho que essa coisa que o cara começa a pesquisar lá sobre isso, low carb, seja lá o que for, e ele vê essa coisa mais, essa linha mais, ah, está afastando dos prazeres, né? Ele fica mais receoso, assim, de adentrar e não conseguir manter. Então, eu acho que quando você entra com esse conforto emocional, é mais fácil. Com certeza. Falei muito, mas era isso aí. Com certeza, você falou muito bem, acho que você endereçou um medo de muita gente, que é um medo, acho que você entende também, por ter sido gordo, tentado emagrecer antes, é um medo que eu tinha também, porque quando eu ouvi falar, né, da dieta slow carb, que foi como eu comecei a emagrecer, a coisa que me atraiu foi o dia do lixo, no caso. Foi porque todo o resto da minha vida que eu tinha tentado fazer dieta, não, não pode mais sorpresa, não pode cerveja, que no meu caso eu gosto de cerveja também, eu gostava muito de doce, sempre fui de bem formiga, assim. Então, eu falava nunca mais no começo, eu falava exatamente isso, ah, não dá resultado, eu não quero saber, então, acho que você endereçou muito bem. E essa, eu queria saber, então, além de, dessa questão, assim, mais de, de conciliar as coisas, de ter esse conforto, pelo menos, especialmente no começo da dieta, né, sim, no começo principalmente. Qual outra dúvida, você recebe bastante lá, qual dúvida que você mais recebe no vez emagrecer, que as pessoas mais querem saber e estão confusas? Cara, estou fazendo a X tempo e não tive resultado, tipo, as pessoas, elas falam muito da questão do, essa coisa de, há uma dúvida bem recorrente, assim, ah, eu estou fazendo, mas eu não melhorei nada, aí você vai perguntando mais para a pessoa, mas como que você está medindo isso? Tipo, muita gente também se espelha nos resultados de outra pessoa, igual eu tive resultado muito rápido, eu emagreci 21 quilos, 20 quilos em 5 meses. Aí a galera vai iniciar, aí acho que vai perder isso também, só que, talvez ela está em um estágio que ela não, ela não tem tudo isso para perder e quer perder, né? Isso rola muito. Aí, ah, pô, perdi pouco, talvez era isso que você tinha para perder mesmo por agora, sabe, uma otimização, a gente não tem que ter essas coisas, mas é mais, né, uma questão, às vezes, estética mesmo, que eu percebo, e a dúvida mais comum, assim, é essa, basicamente, tipo, não estou tendo resultados como eu gostaria, o que estou fazendo de errado? E aí, geralmente, as pessoas estão fazendo um estilo mais palho, achando que estão fazendo low carb, né, que tem mais carboidratos e tal, e aí, talvez precise diminuir um pouco, às vezes, elas estão tendo resultados e não estão percebendo, porque estão medindo o resultado errado, principalmente quem tem pouco peso para perder, a balança já não consegue indicar muito, né, se você tiver muito peso, a balança consegue ser um indicador razoavelmente bom, mas quando você começa a diminuir, né, o tanto de gordura que você tem para queimar, começa a ficar mais difícil perceber esse progresso na balança, e aí eu percebo muita gente que está naquele estágio final, tipo, aqueles últimos 5 quilos, né, que o pessoal fala, que aí já está nessa paranoia da quantos gramas eu estou perdendo, e tal, e na verdade esse tipo de mensuração ele é bem complicado, principalmente quando a pessoa faz treino de força, né, recorrente e tal, e aí basicamente é isso, essa confusão que o pessoal faz em primeiro lugar, acha que ele não está tendo resultado, e às vezes nem está tão pouco o carro, digamos, porque está mais seguindo a linha páreo, que é mais, tem mais carboidratos, mesmo que bons, né, e depois essa questão dos resultados, estão, ambas estão bem, bem grudadas, assim, eu acho, nos e-mails que eu recebo. Legal, acho que é isso mesmo, a gente também tem bastante, essa dúvida no senhor Tanquinha, ah, não estou mais emagrecendo, o que aconteceu? Pô, você está fazendo dieta, você já está emagrecendo, se sentindo melhor, e está querendo emagrecer 5 quilos por dia? Tem gente que compara com pessoas que às vezes tem uma condição de diversidade muito grande, perdem 15 quilos no primeiro mês, e fala, ah, eu queria perder 15 quilos no primeiro mês, estou perdendo só um quilo por semana, tipo, poxa, um quilo por semana é muita coisa. É, é muito, e aquele problema de você se comparar, se basear, se basear os resultados dos seus progressos em outra pessoa, e não em você, tem até aquela frase batida, mas é maior a verdade, procure ser a melhor versão de você mesmo, ao invés de tentar ser igual a outra pessoa. E aí, inclusive, pegando esse gancho, foi daí que nasceu a ideia de fazer o aplicativo lá, o Mensure, o Mensure Montenegro, que eu falo que ele é de EPS para boa forma, porque ele te guia o quão perto você está e vai além do peso, porque lá a pessoa tem controle de percentual de gordura, se está caindo e outras medidas corporais. Então, eu acho que é importante as pessoas medirem além do peso quando elas estão nesse estágio de ter pouco resultado, pouco peso para perder. o Mensure Montenegro. Legal, agora até seguindo essa linha a nossa próxima pergunta. Qual a sua maior dica ou conselho para quem está seguindo a dieta e não está tendo resultado? E a segunda é para quem está tendo dificuldade de seguir a dieta, de adesão. Para quem já começou e está querendo ter sucesso, é essa coisa que a gente estava falando de não se basear nos resultados de outra pessoa e focar em saúde, em vez de focar em emagrecimento apenas. Porque quando você foca na saúde, a motivação é maior. Aquela coisa de focar no benefício imediato. Tipo, eu no meu caso, quando eu comecei, pegando exemplo lá do começo da nossa conversa, eu tinha aquele problema de ronco, quanto mais eu dormia e tal, eu ficava cansado. Então, eu foquei nisso. Eu comecei a minha mudança alimentar, automaticamente melhorou a minha disposição, melhorou a qualidade do meu sono e aí de tabela eu fui emagrecendo. Talvez se eu tivesse começado focado só em emagrecimento, preocupado só em números na balança, por exemplo, eu não teria motivação suficiente para continuar. Mas como eu comecei focado em melhorar, não em chegar a X valor, foi bem mais suado. Eu não criei uma expectativa, uma meta, um objetivo improvado. A minha expectativa não foi supervalorizada. Eu vejo muita gente começando, ah, eu quero perder 30 quilos em um mês, sei lá, se você tiver muito peso para perder, talvez seja até possível. Mas agora, criar essa expectativa é ruim. Então, acho que começar focando em uma meta realista e focar nos benefícios imediatos é uma excelente dica para quem quer ter sucesso. Está começando agora. E para quem já está e não está tendo essa motivação de continuar, querendo ficar firme, eu acho que criar metas diárias é fundamental. Porque, igual eu falei agora, primeiro você tem essa coisa da meta de longo prazo que vai vir por consequência se você começar focando nos benefícios imediatos e tal. Mas aí, as pessoas precisam de metas para sentir uma sensação de progresso. E eu acho que o que falta muito para quem não consegue engrenar é a falta da sensação de progresso. E aí, eu acho que você criar um objetivo diário de tipo, ah, hoje eu tenho que ter uma alimentação que se encaixe nesses moldes aqui da low carb, por exemplo. Uma alimentação em vegetais, carnes e gorduras e vou evitar carboidratos. Então, essa é a minha meta do dia. Eu acho que isso é muito forte porque você tira aquela coisa de longo prazo que gera aquela ansiedade toda. Então, eu acho que as pessoas passarem a mensurar o dia é fundamental para se manter a aderência no longo prazo e no processo de recomposição corporal, como um todo. Boa resposta. E falando ainda do blog, qual que é a sua maior alegria e qual que é a maior dificuldade que você vê em gerir o obeso e emagrece todos os dias? Cara, alegria é o zinês. Vocês sabem como é que é você receber o e-mail de alguém te agradecendo que, pô, meu conteúdo ajudou a pessoa de alguma forma, emagreceu os x quilos, melhorou o quadro de saúde, melhorou diabetes, melhorou, sei lá, um monte de coisa e isso é muito bom, assim, dá uma sensação muito boa de que, pô, tô fazendo um negócio útil aqui que tá ajudando um monte de gente e dificuldade, é, dificuldade, talvez, talvez, é, uma certa resistência que eu percebo por não ser um profissional da área falando, talvez, o pessoal acho que, né, tem muito essa coisa da falácia da autoridade, assim, tipo, não é fulano que tá falando, então não tem credibilidade, mas é igual, a gente escreve os artigos baseados em estudos, né, então o pessoal ainda coloca um peso muito grande no jaleco, digamos, e eu não tô falando que isso é errado, você tem sempre que procurar um profissional, é óbvio, mas você tem que ter conhecimento suficiente, eu acho, pra você conhecer, né, e conseguir conversar com esses profissionais, e aí que eu acho que entra o papel da gente espalhar esse tipo de conhecimento, porque as pessoas tão buscando se informar na internet, e tem muita coisa ruim na internet, a gente sabe, então eu acho que a dificuldade maior seria até um pessoal mais, com certa preguiça, digamos, a pessoa chamando e-mail, pá, eu quero, o pessoal tá acostumado com esse padrão de ser dependente de dieta, assim, me passa aí o que eu tenho que fazer e tal, bicho, você tem que ler, você vai ter que ler e estudar um pouquinho mais, porque não é tão simples assim, vai ser difícil, outra coisa também pra quem tá querendo ter, começar e ter sucesso, não é tão simples você continuar algo sem saber por que que você tá fazendo, então quando você lê, estuda um pouquinho mais, fica mais fácil, então, a dificuldade, acho, seria o pessoal que tá acostumado com dietas tradicionais, me passa uma folha com tudo que eu tenho que comer, que eu vou seguir e tal, e é isso aí só que eu preciso saber, esse pessoal que tá mais nessa zona de conforto, assim, não quer sair um pouquinho aí, pra estudar um pouco mais, mas aí quem quer, acaba aprendendo, e aí, tem resultado, e é a parte boa, quando conta os resultados pra gente. o pessoal quer a chamada pílula mágica, né? É, exatamente. E assim, o resultado vai ser imediato. Exatamente. E aí, a gente tem essa dificuldade, tipo, porque, querendo ou não, a low carb, como ela dá uns resultados bem legais, assim, muita gente dá relatos de várias melhorias de saúde, de emagrecimento, o pessoal vem com essa expectativa, se baseia nos resultados dessa galera, e vem com essa expectativa, achando que é a fórmula mágica, igual você falou. E aí, quando não é, talvez a maior dificuldade é exatamente essa, que eu tava tentando explicar, você sintetizou bem, explicar bem pra pessoa, fazer as pessoas entenderem, na verdade, que não é uma fórmula mágica, né? Ela vai ter que gastar um pouquinho mais de tempo, se esforçar um pouquinho mais, porque, querendo ou não, quando você tem o conhecimento, faz toda a diferença, pra você saber o que você tá fazendo, pra procurar um profissional que siga uma abordagem que você tá querendo seguir, que vai conseguir conversar com ele de boa. Então, a dificuldade seria essa aí, pra esse pessoal que tá mais acostumado com essa coisinha mastigada, meio que sair dessas ruas de conforto. Ainda é legal isso que você falou, de as pessoas acreditarem muito no dialeto, na verdade, é sempre que a gente gosta de ressaltar que as informações que a gente passa, nada é de caráter perspectivo, né? Exatamente. É de caráter informativo, e até como o Wilton, o Wilton Souza, do Palio Diário, falou um dia, ele não quer que, a gente não quer que as pessoas acreditem assim na gente e acredite assim, não procure mais nada e se a pessoa... Não, a nossa função é levantar a dúvida na pessoa pra ela ir atrás de mais informação, se informar pro profissional de confiança dela, perguntar, procurar mais informação na internet, os estudos, ver os estudos que a gente apresente. se não quiser ler, a gente tem a síntese lá dos estudos também. Mas a questão é justamente essa, a gente quer mostrar que, olha, o que você leu até hoje no portal grande aí da internet, uma revista, uma TV, não tá certo de acordo com esses estudos. E a pessoa fala, nossa, mas o que é um certo? A gente dá na nossa visão, no nosso resumo, né, do que a gente entende da ciência, mas cabe à pessoa encontrar a verdade dela também, encontrar e pesquisar, no contrário, justamente pesquisando, tentando e otimizando descobrir o que funciona pra ela. Exatamente. É muito importante falar isso que vocês falaram, que a ideia não é, tipo, ah, eu falei, ah, o problema da autoridade lá, do jaleco, não é criticando os profissionais, muito pelo contrário, tipo, é estimulando as pessoas a questionarem, não aceitarem tudo, exatamente igual vocês falaram, não é pra aceitar tudo que a gente falou, como também não é pra aceitar tudo que um profissional fala, porque a gente sabe que tem muitos profissionais bons, em qualquer área, isso, e muitos profissionais ruins. Então, eu acho bacana falar isso, e complementando também a questão dos estudos, que é uma coisa que eu sempre falo nos artigos, também tem que olhar o nível de evidência científica do estudo, que vocês também fazem bastante isso, né, e que o pessoal às vezes fica confuso, eu recebo uns e-mails assim também, ah, mas agora saiu um estudo falando que carne dá câncer, aí você vai ver um estudo observacional tosco lá, e tipo, é bem tendencioso até, e aí o pessoal fica nessa confusão, porque, ah, todo dia tem um estudo novo falando tal coisa, e aí o sistema aí tem que explicar, né, tipo, não, mas, ó, tem estudos e estudos também, assim como tem profissionais e profissionais, sites e sites, então o estudo tem que saber ponderar, e os estudos tem todo tipo de viés, né, a gente gosta de poder contar com alguém, assim, que nem, sei lá, você, igual o seu tanquinho, que filtra os estudos e sabe ler, porque às vezes você vai ler o estudo, o nosso estudo parece que carne vermelha da câncer, patrocinado pela Associação de Veganos do Reino Unido, tem todo tipo de conflito de interesse, de viés, às vezes a pessoa, ela só reformulou um estudo com os dados de um estudo passado, porque às vezes o pesquisador tem uma meta de estudos por ano para publicar, então é super complicado essa questão, tem que ter muito cuidado mesmo antes de selecionar as evidências. Verdade. Mas, uma coisa, só para complementar, uma coisa que eu estava lembrando aqui agora, que eu estava falando agora em que o Carpe, de um tempo para cá, ficou bem mais popular, você deve ter percebido isso também no blog, as pessoas estão procurando mais isso, e eu acho isso legal, porque quando eu comecei o site, eu comecei tentando falar em uma linguagem mais neutra, tipo, eu não gostava de usar os termos low carb, palio, primal, por eu achar que as pessoas tinham muito preconceito com isso. E é legal a gente ver essa evolução, há uns anos atrás era um absurdo você falar, comer mais gordura, menos carboidrato, e hoje em dia é mais normal, e esses termos estão ficando mais populares, as pessoas estão procurando mais essas coisas. E aí eu estive, de um tempo para cá, eu tenho mudado a forma como eu tenho escrito, eu tenho falado mais explícito sobre o que eu estou falando mesmo, acho que é até melhor para você ser mais claro com o seu leitor e o cara chegar lá e se sentir, sei lá, do que esse cara está falando. E aí você se apoia nessa comunidade que tem, falando de low carb, que tem muito estudo que embasa todo o conhecimento da comunidade, e tal, só para, queria registrar essa mudança que está acontecendo nos últimos anos e acho que a tendência é que só continue e ficar mais popular esses termos principalmente colocados. Legal, acho que sim, até por causa de vários blogs bons de qualidade como o Desemagrece, o Tanquinho e outros estandos que tem aí, estão cada vez levando mais informação que está chegando mesmo nas pessoas que estão mesmo pesquisando mais também. é uma análise. Então, eu acho que assim, isso encerra a sessão de hoje, como a gente falou, é um podcast rápido, você já trouxe bastante da sua informação para os leitores, da sua visão também desse negócio de conciliar você tão radical, esse negócio de você conseguir acompanhar o seu resultado sem ficar se espelhando um dos outros, sem criar essa ansiedade toda. E a gente queria saber se tem alguma pergunta que a gente não fez que você gostaria que a gente tivesse feito e qual seria a resposta dela. Na verdade, eu acho que vocês até fizeram ela, mas eu posso complementar. É um problema. Para quem não está tendo resultado, acho que vocês chegaram a falar isso também, naquela pergunta de quem está começando e quem está começando não está tendo resultado. Então, outro ponto importante é a questão emocional, porque às vezes a pessoa, isso é bem ignorado, inclusive, às vezes a pessoa, diz que eu estou fazendo tudo certo, não estou tendo resultado. Aí a vida, o trabalho dela está um caos, ela está estressada, a vida amorosa, alguma coisa, está um caos e isso atrapalha muito. Parece que não, mas atrapalha. Quando você não está bem com essas outras coisas, você fica com mais dificuldade de até implementar, porque você acaba encontrando conforto na comida de alguma forma, e aí você acaba meio que saindo um pouco, até mesmo com quem está fazendo loucada, acaba comendo carboidratos bons em maior frequência e isso acaba atrapalhando. E aí eu estou falando por experiência própria. Eu passei um tempo que eu não estava muito bem, questões profissionais e tal, eu estava preocupado com um monte de coisa e questões financeiras achei a gente bem preocupado. Então, a comida, ela acaba sendo um conforto, de certa forma. E eu comecei a sentir aquela sonolência de novo, aqueles fondos que não deixam a gente tão descansado, assim, tinha até umas roupas voltando a apertar. E aí eu fui reavaliando a minha alimentação e tipo, eu não estava comendo comida lixo, assim, eu não estava comendo comida de verdade, mas eu estava comendo muito carboidrato e para mim, no meu caso, foi ruim, principalmente farinha, que eu adoro farol, farinha de manioca, eu estava comendo com muita frequência. Essa coisa estava me dando aquele som depois do almoço de novo e aí, às vezes, a gente acaba se sabotando porque, ah, eu vou comendo comida de verdade, e esquece que a comida de verdade também engorda e isso, em decorrência de, muitas vezes, por conta do emocional, que não está tão bem e a gente encontra conforto naquela comida. Então, seriam essas duas coisas, assim, a mais para complementar aquela resposta de quem está tendo resultado, reavaliar essa questão emocional, tentar melhorar as relações, tentar melhorar o ambiente de trabalho e ficar mais esperto, até em comida de verdade e tem mais carboidrato. então, só complementando aqui. Eu acho que era isso que faltava a palavra e a resposta. Legal, perfeito. Gláber, era só coisa que a gente esqueceu de falar no começo do podcast, mas você foi a primeira pessoa que a gente conversou no canal do Sr. Tenquinho, lá no começo de 2005. De novo, né? Já faz dois anos isso aí, agora você também é um dos primeiros entrevistados do nosso podcast. Então, fala para o pessoal onde eles podem te encontrar para saber mais informações desse seu site, dos seus posts, o MSL5, fala sobre o seu método. Tem o MSL5.com.br que é onde tem lá uma série gratuita de vídeos, tem um e-book grátis, completo, para a pessoa se informar, entregar muito conteúdo de graça, MSL5.com.br. E é onde eu posto os artigos e tal, o que centraliza tudo, onde a pessoa vai encontrar tudo que eu faço é no Obesimagreste.com, que lá tem links para o MSL5, enfim, para o aplicativo que eu citei, que por enquanto está disponível, enquanto a gente está gravando aqui, esse aplicativo está disponível só para os alunos do curso do método MSL5, mas a ideia é que no futuro ele seja aberto aí para o pessoal. Mas, para me encontrar onde está tudo centralizado, o lugar mais fácil é o Obesimagreste.com e cadastra o e-mail lá, que aí recebe um monte de coisa por e-mail, um monte de e-book, infografos, tudo legal, a gente vai deixar todos esses links para o pessoal na descrição, seja do YouTube, seja do podcast, o post do episódio que está pelo nosso blog também. E acho que era isso, a gente tem que agradecer pelo seu tempo e pela sua atenção, a gente espera que as pessoas enviem várias perguntas também, que a gente possa contar com você em uma segunda rodada para poder aprofundar mais nos pontos que a gente começou a tocar hoje, que com certeza são várias camadas de conhecimento e de desconstrução que a gente precisa fazer para poder abordar realmente esse problema da questão emocional e da obesidade e do conforto e tudo isso. É uma desconstrução muito grande mesmo, principalmente quando a gente leva para esse lado emocional, que a gente vê tanta coisa, igual a gente vê na alimentação e nos exercícios, a gente vê muita coisa que vem sendo há anos, conselhos, dados, que não são tão eficientes, a mesma coisa que a gente vê nesse campo emocional que acaba atrapalhando muita gente, faz muita coisa para desconstruir mesmo. com certeza. Então a gente te vê numa segunda rodada. Tá ótimo, prazer participar mais uma vez aqui. Então é isso aí, galera. Valeu. Valeu. Falou, e um abraço. Até mais. Obrigado pela sua audiência e um forte abraço do Sr. Tanquinho. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde. do Sr. Tanquinho. 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 Obrigado.